Olá pessoal, meu nome é Davidson, sou pesquisador da Embrapa aqui em Palmas, Tocantins e eu vim aqui para trocar uma ideia com vocês a respeito do uso de irrigação de pastagens. Então é mais com a intenção de passar informações para uma tomada de decisão do produtor, do técnico. Então a gente vai começar a apresentação falando sobre a situação atual do uso da irrigação para produção de pastagens no Tocantins. E daí comparando o uso operacional versus o uso estratégico dessa tecnologia. Vamos entrar um pouco sobre o uso operacional da irrigação. Eu também vou descrever, vou relatar os resultados obtidos com o experimento que nós fizemos aqui de pastagem irrigada aqui no Tocantins e de que forma o clima pode interferir ou não na produção de forrageiros tropicais para a gente chegar na etapa já final sobre o uso estratégico da irrigação. E por fim, vamos ver quais são os aprendizados que nós podemos obter aqui. Bom, a irrigação no Tocantins, como todos sabem, é um estado que tem a maior bacia inteiramente nacional, a bacia hidrográfica inteiramente nacional, que é a bacia da Araguaia-Tocantins. Então, aqui no estado nós temos uma grande abundância de recursos hídricos superficiais, porém, isso daí ainda não é muito explorado, por uma série de motivos. Então, aqui o Tocantins, como todos sabem, tem 91% do seu território dentro do bioma cerrado e 9% dentro do bioma amazônico. Então, atualmente, segundo os dados do colega da Conab, o Marco, existem mais de 2 mil hectares de pastagem irrigadas por pivô central no Tocantins. Então, isso daí é um número bastante significativo e que representa 15% de toda a área irrigada por pivô central no estado. Então, esse levantamento deve ser publicado muito em breve, mas essas informações são de primeira mão. Então, boa parte desses empreendimentos com uso de irrigação estão associados a outra estratégia de intensificação, que também vem crescendo muito no estado, que são os confinamentos ou os semi-confinamentos. Então, a gente vai falar um pouco mais adiante a respeito do uso combinado dessas tecnologias e de que forma o produtor pode oportunizar os seus investimentos e tudo mais com a utilização conjunta dessas duas tecnologias. Então, a título de conhecimento também, o custo médio do investimento aqui para a instalação de sistema de pivô central e de aspersão convencional fixo aqui para o estado do Tocantins tem girado em torno de 15 mil para o pivô central e de 12 mil reais para o sistema de aspersão convencional fixo. Então, são custos que devem ser considerados depois da análise de viabilidade financeira e tomada de decisão, propriamente dita. Então, aqui a gente, quando o produtor ou o técnico pensa no uso da irrigação, tem que pensar qual que é o objetivo. A irrigação pode ser utilizada para, primeiramente, na condição de serrado em que nós temos uma estiagem de quase seis meses ou de seis meses, né? Então, o primeiro passo é o quê? Produzir forragem durante a estiagem. Garantir o suprimento de alimento forrageiro, né? Que é o alimento de mais baixo custo de produção para os animais, tanto para o sistema de pecuária de corte como de leite. Então, o primeiro momento é produzir forragem durante o período seco, durante a estiagem, né? Então, a gente consegue obter resultados bastante interessantes com o uso da irrigação, associado, é claro, à irrigação e outras tecnologias que a gente vai mencionar aqui mais adiante. Mas isso daí não passa do uso operacional da irrigação, né? Então, produzir forragem durante a estiagem é uma coisa, vamos dizer assim, elementar para o uso da irrigação aqui no estado. Então, a tecnologia de irrigação pode ser empregada de forma muito mais, vamos dizer assim, elaborada para a obtenção de melhores resultados. Como o quê? Como posicionar o produto em uma época de melhor preço, tanto a carne como o leite ou o que for, né? Produzir intensivamente com valor agregado produtos diferenciados, carnes nobres, queijos especiais. A ideia disso é o quê? Você está investindo em uma tecnologia que a gente falou no slide anterior, que tem um custo de até 15 mil reais por hectare. Então, você não pode produzir, vamos dizer assim, o termo pejorativo até, que é carne de vaca. Você não pode produzir carne de vaca, o que todo mundo produz, sendo que você tem um custo um pouco mais alto, um custo de produção, um investimento na tecnologia tem que ser pago com um produto que tem um valor diferenciado. Então, outro uso também para a irrigação que ela proporciona, que ela oferece como oportunidade, é o quê? Acelerar ou antecipar a produção para obter melhores preços e aproveitar janelas de mercado. Isso daí é o que a gente chama de uso estratégico da irrigação. Então, a gente passa pelo uso operacional e vai além. Então, a gente passa a utilizar essa tecnologia, que é bom dizer, utiliza um recurso natural finito. Então, o investimento na tecnologia é feito, vai estar utilizando um recurso natural, que é a água, finito, e que é objeto de conflito em alguns lugares. Então, a gente tem que justificar esse investimento para produzir algo de uma forma muito mais eficiente, muito melhor do que em um sistema convencional. Passando para o uso operacional da irrigação, como eu disse, que é a mera produção de forrageira durante o período seco, que de mera não tem nada, é importantíssimo. Sem isso, muitos empreendimentos são inviabilizados. Então, a boa notícia é que aqui no Tocantins, segundo os dados do projeto que a gente vai relatar mais adiante, é possível praticamente eliminar a sazonalidade de produção forrageira, mediante uso da irrigação e adubação, pois não há limitação em relação a baixas temperaturas na maior parte do território. Então, aqui no Tocantins, a gente não vê o efeito da estacionalidade de produção. Estacionalidade de produção é aquele efeito em que há uma queda de produção muito grande durante um período do ano, geralmente associado à seca, mas também está associado a baixas temperaturas, então há falta do período. Então, aqui a gente vê o período estacional muito bem marcado, esse gráfico que eu estou apresentando aqui representa a média climática aqui da região de Palmas. Então, a gente vê um acúmulo de chuva durante a estação, durante o verão, principalmente. Chove cerca de 91% do volume total de chuva anual ocorre entre os meses de novembro e abril. Então, aqui a gente observa muito bem no gráfico, eu coloquei aqui a temperatura máxima, a temperatura média, mínima, a chuva, e essa linha verde que é bastante interessante aqui é o quê? É a demanda estimada, demanda hídrica das plantas forrageiras tropicais, então que ela se mantém constante ao longo do ano. Então, a gente observa que, falando-se somente em chuva, em oferta hídrica, a gente vê que durante esse período, de janeiro a abril, a oferta hídrica supera a demanda, atende toda a demanda, havendo excedente, e também entre novembro e dezembro. Então, entre novembro e dezembro, até abril, a demanda é plenamente atendida. Só que, a partir de abril, de maio até outubro, verifica-se o quê? Um déficit. Então, nesse período, que é a oportunidade aqui, para a condição de Palmas e região, para o uso da irrigação, uso operacional da irrigação, garantindo a produção de forrageiras tropicais. Então, esse gráfico representa muito bem. E outra coisa que eu chamo a atenção, se a gente olhar aqui do lado direito, na escala, a média de temperaturas. Então, aqui nós verificamos a máxima, atingindo pouco mais de 35, entre 37 graus, em setembro. A média, por volta de 32 graus, também em setembro. Só que a mínima, eu chamo a atenção aqui muito para a mínima, que ela pouco passa dos 20 graus, não fica abaixo dos 20 graus. O que isso daí é altamente desejável. A gente já tem resultados de pesquisa indicando que o crescimento das plantas forrageiras tropicais cessa abaixo de 16 graus. Então, para algumas espécies. Existem outras espécies mais adaptadas. Então, abaixo de 16 graus, o crescimento é comprometido. Então, essas temperaturas não são verificadas aqui, de maneira geral, no estado do Tocantins. Então, aqui esse gráfico de clima é da região de Palmas, mas pode representar toda essa parte central do estado. Bom, e agora eu quero falar um pouco a respeito dos resultados que nós obtivemos com um experimento que foi conduzido entre 2015 e 2016. Foi um experimento que foi realizado aqui próximo de Palmas em uma área comercial, uma fazenda Serra Verde, em Lajeado. Aqui estão as coordenadas e tal. E foram 19 ciclos de pastejo, com intervalo de 21 dias. E foi conduzido entre agosto de 2015 e setembro de 2016. O capim utilizado foi Maasai. Aqui tem um link que vai ficar para vocês acessarem as informações do Maasai. Para quem quiser, tem uma referência aqui. É um capim que foi lançado pela Embrapa em 2001. Então, já tem alguns anos no mercado. E tem o seu uso direcionado muito para a produção de ovinos, principalmente. Que foi o caso aqui desse experimento. Esse experimento foi pastejado por ovinos. Então, por isso que foi utilizado esse capim. Foi feita toda a análise e correção e adubação do solo, seguindo o manual do Cerrado, que é o mais indicado aqui para a região. Foram aplicados 350 quilos de nitrogênio por hectare por ano, sob a forma de ureia. Então, vale ressaltar também que o solo aqui dessa fazenda, onde foi conduzido esse experimento, é um solo com 88% de areia. Então, foi um desafio também para a formação e condução do pasto. O sistema de irrigação utilizado foi por aspersão convencional fixo. Então, para um sistema de ovinos, a aspersão fixa atende muito bem, porque são animais de pequeno porte, então não oferecem risco ao sistema. E foram aplicadas três lâminas correspondentes a 0, 50% e 100% da evapotranspiração. Além disso, tem o fator de manejo, que foi incorporado também aqui ao tratamento, que são duas alturas de resíduo pós-pastejo, com 20 e 30 centímetros de altura. Então, foi feito um pastejo mais leniente e um pastejo um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, para avaliar o efeito disso sobre a produção. Então, aqui o quadro representa os seis tratamentos que foram obtidos pela combinação entre a lâmina de irrigação e a altura de resíduo. Então, aqui, para ter maior entendimento, o tratamento de sequeiro, ou 0% da evapotranspiração, com altura de resíduo 20, 0% em 30, 50% em 20, 50% em 30, 100% em 20, 100% em 30. Então, com os resultados, a gente passou a questionar uma série de coisas. Então, voltando às hipóteses iniciais que motivaram a condução desse experimento, primeiro, realmente, aqui no Tocantins, nós temos condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento da irrigação para a produção de pastagens? Bom, então, aqui a gente fez uma análise de alguns fatores climáticos, começando pelo fotoperíodo, foi feita uma análise de correlação da produção forrageira, que a gente vê aqui do lado direito, que são quilos de matéria verde por hectare por dia, o acúmulo. Então, aqui a gente vê o acúmulo de produção forrageira, as barras verdes, a produção irrigada, e a barra amarela, a produção de sequeiro. e a linha vermelha aqui do lado esquerdo, na escala do lado esquerdo, representa o fotoperíodo, que é o quê? Então, a gente vê o efeito altamente significativo do fotoperíodo, inclusive, sob o manejo irrigado. Então, quer dizer o quê? Que mesmo com o uso da irrigação, o efeito do fotoperíodo não é eliminado. Então, é um fator que deve ser muito considerado na tomada de decisão. Então, em outros lugares, além do fotoperíodo, tem outros fatores. Então, aqui a gente verifica o efeito altamente significativo do fator fotoperíodo. A gente vê que a duração do período de luz interfere enormemente na produção. O segundo fator analisado é a chuva. Então, a disponibilidade hídrica por chuva interfere enormemente também no sistema de produção, propriamente dito. Então, aqui a gente vê de novo, do lado esquerdo que é o fator climático e do lado direito a produção. Então, o fator climático aqui, no caso, é a chuva. A gente observa que houve um comportamento bastante... um pouco atípico, porque houve um veranico bastante pronunciado entre fevereiro aqui, que representou até uma baixa na produção durante essa época o experimento estava com um sistema de irrigação e manutenção, por isso que não foi a oferta caiu tanto aqui. Então, quem mexe com a agricultura irrigada sabe que a época de manutenção do sistema é justamente durante o período de chuva, que a gente espera se não utilizar o sistema. Então, são programadas as manutenções para quando chegar no período seco a gente estar com tudo ok. Então, aqui pegou a gente de surpresa e a gente vê que teve um impacto na produção. Então, o veranico, mesmo durante o período chuvoso, o veranico teve um impacto muito grande na produção de um ciclo. Então, foram 19 ciclos entre agosto e setembro. e a gente verifica que um dos ciclos foi severamente comprometido pelo veranico. Então, a chuva tem um efeito altamente significativo na produção. Outro fator também que diz respeito à estacionalidade é a temperatura mínima. Então, aqui a gente observa como a temperatura se comportou ao longo do período estudado. Então, a gente obteve mínimas até de 11 graus que foi numa região serrana. É uma altitude um pouco maior do que a do vale central aqui do Tocantins. apresentou esse efeito de baixa temperatura que também esteve associado à baixa produção forrageira. Então, a baixa temperatura interfere o que? Na fisiologia da planta. Paralisa o seu crescimento. O meristema da planta entende que é preciso cessar o crescimento sob baixas temperaturas. Então, foi o que aconteceu aqui. A gente vê que os tratamentos irrigados apresentaram uma produção só que muito baixa. Então, quer dizer o que? Que mesmo com oferta hídrica satisfatória plenamente atendida o fator temperatura é preponderante. Então, limita a produção. É o que se verifica nos estados do sul e sudeste do país. Então, a gente vê que mesmo com o uso da irrigação a produção é severamente limitada por causa da temperatura. Então, aqui a gente vê o nível de significância da temperatura mínima é muito grande para a produção. irrigação. O próximo fator climático é a umidade relativa. Então, a gente teve um comportamento também aqui de novo no veranico a gente vê uma queda bruta. Então, é lógico que no sistema irrigado não teve significância porque obviamente já está sendo atendido por irrigação. Agora, no sistema de sequeiro teve uma grande importância na umidade relativa que está associada justamente à chuva. A umidade relativa do ar está associada à ocorrência de chuvas. E, por fim, a radiação. Então, a gente vê aqui como a radiação se comporta ao longo desse período que foi quase um ano, praticamente um pouco mais de um ano a que foi avaliado. Só que, surpreendentemente, pelo menos para mim, não teve efeito significativo sobre a produção. Então, nesse caso, a gente vê que um fator com o qual a gente não precisa se preocupar é a radiação. Aqui são os resultados obtidos, pessoal. Então, a gente dividiu todo o período analisado em quatro subperíodos, vamos dizer assim, entre junho e setembro, que seria o auge da seca, outubro e novembro, que seria o pré-chuva, pré-águas, dezembro e março, que seria a águas, e abril e maio, que seria a pré-seca. E aqui, por último, a gente vê a média ponderada, a produção média ponderada. Então, voltando aqui para o período seco. Aqui a gente vê na primeira barra a produção, a média de acúmulo do tratamento seco. Então, foi dois quilos por hectare por dia, ao passo que aqui o tratamento de altura de resíduo 30, aqui altura 20, altura 30. Caiu pela metade. Na lâmina de 50%, a gente obteve o que? 19 na altura de resíduo 20 e 15 na altura de resíduo 30. Ao passo que, atendendo plenamente a demanda hídrica da planta, 100% da irrigação, a lâmina de altura de resíduo 20, obteve 29 quilos por hectare por dia, ao passo que, com altura de 30, 21%. Eu chamo atenção nesse gráfico pessoal que isso daí foi verificado em todas as épocas e de forma geral aqui na média ponderada, a gente observa o que? Um decréscimo muito grande somente com manejo obtido através de um manejo mais leniente ou mais agressivo. Quer dizer o que? Você manejando a 20 ou a 30 já tem um efeito bastante interessante. Isso quer dizer o que? Quer dizer que o produtor precisa de conhecimento e não precisa de custo nenhum. Qual que é o custo de você manejar o pasto correto? O custo envolvido nisso. Tem um impacto, o impacto é altamente negativo. Aqui a gente vê uma diferença de 9 quilos por hectare por dia no tratamento de sequeiro. Então, é um impacto muito grande. Então, se o produtor ainda não irriga, mais para frente a gente vai falar sobre isso, ainda não irriga, ele pode simplesmente adotar medidas de manejo que já tem um impacto muito grande no seu sistema de produção. Então, aqui as médias estatísticas dos resultados. Então, em período de seca, a gente vê que o tratamento 100%, os dois tratamentos que utilizaram 100% da lâmina se diferenciaram significativamente dos demais, sendo que o tratamento de sequeiro com altura de resíduo de 30% foi significativamente inferior também aos demais. Período de outubro e novembro, que é o pré-águas, vamos dizer assim, o tratamento de 100% obteve melhores resultados, que é o auge da seca aqui na região do Tocantins. então a gente observa que superou todos os demais durante as águas também e finalmente no pré-seca. Então, a gente obteve, viu que o tratamento utilizando 100% da lâmina altura de resíduo 20% se destacou dos demais durante todo o período. Então, isso daqui nos leva ao acúmulo total de quilograma de matéria secas por hectare por ano de 25, quase 26 mil quilos, 26 toneladas produzidas durante todo o ano com tratamento de lâmina de 100 e altura de resíduo 20. Então, considerando esse tratamento como referência de 100%, os demais produziram 19% menos, aplicando 100%, só que manejando, deixando a altura de resíduo 30. Perda de 41% com tratamento de 50 e altura 30, 32% 50 e altura 20, 62% no sequeiro altura 30 e 45% no sequeiro altura 20. De novo, eu destaco aqui o efeito do manejo pessoal. Então, se você não irriga, mas tem um manejo mais adequado, você está ganhando 17%. Então, a diferença aqui dá 17% de perda. Então, se você produz pasto, mas está deixando passar, você tem um risco aqui de perda de 17% a mais. Foi o que esse experimento demonstrou. então, outra coisa importante que é a distribuição da produção forrageira ao longo do ano. Então, com o sistema de sequeiro, a gente vê que o período da seca de junho e setembro produz somente 2% do acúmulo total forrageiro. Então, é uma produção muito baixa que exige o uso de outras estratégias, como suplementação mais pesada ou até mesmo venda de animais. Então, é uma série de medidas que devem ser tomadas para lidar com isso, ao passo que tem 59% da produção concentrada durante o período chuvoso. chuvoso. Então, isso daqui a gente vê uma distribuição da produção de forragem anual muito desigual, ao passo que com o uso da irrigação a gente tem uma proporção um pouco melhor, ainda com uma predominância durante o período chuvoso, só que com uma proporção mais igualitária entre os outros períodos. Então, esse é um efeito bastante interessante também observado com o uso da irrigação. E por fim, o que interessa aqui, a gente fez uma estimativa que é a taxa de lotação. Então, a gente fez uma estimativa utilizando estes parâmetros, além da produção e considerando estes parâmetros com uma taxa de área de ingestão 2,5% no irrigado e 2% no sequeiro, ingestão de área de matéria seca de 11,25 quilos no irrigado e 9 quilos no sequeiro e uma eficiência de pastejo de 80% no irrigado e 40% no sequeiro. Então, isso daí nos deu uma estimativa de taxa de lotação de quase 7 unidades animais por hectare utilizando 100% da irrigação e manejando a 20% de altura. Então, de novo, a gente utiliza esse dado como 100% e daí os demais a gente quantifica quanto menos quanto se perde em relação ao tratamento 5. Então, a gente vê que no tratamento de sequeiro e manejando a 30%, a média foi o que? 1,6 unidade animal por hectare. Então, 77% abaixo do potencial atingido com o uso da irrigação. só que, de novo, eu chamo a atenção aqui para o sequeiro para o manejo da altura do pasto. Então, simplesmente manejando a altura do pasto em sistema de sequeiro, você reduz a sua perda em 12%. Então, você manejando a 20%, você reduz a sua perda 12% em relação a manejar a 30%. Então, isso é bastante importante. Eu acho que que é uma observação que deve ser levada em consideração. Feito isso, a gente parte para o, vamos dizer assim, para o filé, que seria o que? A gente falou do uso operacional da irrigação, que seria o que? A produção, garantir a produção de forragem durante a estiagem e manejar isso daí de uma forma apropriada. A gente ter uma eficiência de colheita interessante. Então, aqui a gente, além de produzir, a gente tem que ter uma colheita interessante, não só produzir o pasto. A gente tem que ter uma colheita eficiente para evitar que aquele investimento não se perca, não fique com o pasto passado de baixo teor nutritivo. Então, para isso, a gente, conhecendo isso, a gente já passa a fazer um novo uso da irrigação. Realmente, alcançando o potencial que o uso dessa tecnologia pode oferecer. Que seria o que? A gente usar de forma estratégica. Que é o que? O conhecimento das diferentes formas de aplicação da tecnologia de irrigação permite o acesso a uma série de oportunidades. Que oportunidades são essas? Então, aqui no caso, eu peguei o gráfico com a média histórica do indicador do boi gordo, tanto no estado de São Paulo pelo CPEA como a média daqui do estado do Tocantins, na CEAgro. Então, a gente vê um comportamento bastante, é bem marcado, a gente vê que é bem sazonal, a gente vê que tem épocas em que o preço está bem melhor do que em épocas de baixa. Então, o uso da irrigação permite a gente acessar e programar a produção. A gente pode se programar para ter o produto numa época de melhores preços. Então, isso daí envolve, é lógico, um planejamento muito criterioso, principalmente assistência técnica de qualidade. Então, o produtor tem que estar bem antenado com o mercado e estar craque no uso das tecnologias para conseguir usufruir dessas oportunidades. Aqui, a mesma coisa, o preço do bezerro, então a gente observa que para quem mexe com cria, a gente tem que pensar que o uso da irrigação nós temos que privilegiar uma determinada categoria que vai gerar o meu produto. No caso, aqui, o preço do bezerro, a gente vê também que existe uma questão sazonal com picos de alta, com picos de preços altos que podem ser, a gente pode programar o nosso sistema de produção para ter animais disponíveis nesse período. Então, aqui, a gente vê o preço do bezerro no Tocantins, que isso é um fator já observado que alguns autores enxergam como limitante do uso de tecnologias, que é o custo da reposição, que a gente observa aqui comparado à média de São Paulo, a gente observa, por exemplo, que enquanto aqui a escala está girando em São Paulo está girando de 580 a 640, aqui no Tocantins está entre 850 e 1150. Então, é uma diferença muito grande que pode impactar na viabilidade econômica do uso da tecnologia. Aqui, no caso da produção leiteira, a gente observa os ciclos de preço muito bem marcados, então a gente vê que tem uma sazonalidade muito marcante, tanto no Tocantins como no Brasil de forma geral e que essa linha tracejada representa a média, então aqui a gente vê claramente que metade do ano fica abaixo da média, metade fica acima, então isso daqui para o sistema de produção leiteira, a gente já enxerga o potencial de uso da irrigação muito claramente, então fica bem nítido de observar o potencial de uso, então a gente garante, não só garante a produção como posiciona a produção numa época em que em que não tem oferta do produto e que consequentemente os preços são melhores. Então pessoal, aqui a mensagem que eu queria deixar para vocês, o que ficou de aprendizado com toda essa experiência que nós tivemos tanto com o experimento, com a conversa com os produtores, com os técnicos, então a gente percebe o que? Que os dados apresentados demonstraram o impacto positivo que o uso da irrigação pode causar nos sistemas de produção pecuária, porém, mais do que o efeito da irrigação, os resultados do experimento demonstraram o efeito significativo do manejo sobre o sistema de produção, então a gente percebeu que mesmo em sistemas de sequeiro a intervenção técnica por meio do manejo já tem um impacto muito grande na produção, isso daí não tem um custo envolvido, então basta basicamente o conhecimento, a aplicação do conhecimento, a aplicação das tecnologias de forma correta, tem um impacto muito positivo, então antes de irrigar, deve-se dominar o uso de tecnologias de menor custo, quais seriam elas? Então a gente costuma falar aqui na Embrapa com a nossa equipe que a tecnologia que tem maior relação benefício-custo, qual que é? Análise de solo, você conhecer o teu solo, saber quanto de adubo você deve aplicar de forma precisa, então tem a questão econômica levada em consideração, então o produtor, o pecuarista, principalmente aqui no estado, no caso, tem que dominar tecnologias de menor custo e ir contra modismos, então fazer o feijão com arroz bem feito gera muitos bons resultados, então para no futuro com a qualificação, com a experiência, passar a investir em tecnologias que são mais exigentes, vamos dizer assim, então para isso é fundamental a assistência técnica, qualificada, auxiliando o produtor a enxergar o melhor caminho, ninguém faz nada sozinho, então hoje o acesso à informação é diferenciado, hoje está no celular, a gente está no bolso, a informação, então os interessados têm que correr atrás e não ficar comendo poeira, então não existe mais desculpa à falta de informação, mas nada substitui a assistência técnica qualificada, o produtor tem que ter um auxílio técnico qualificado para trocar ideias, para fazer um diagnóstico, fazer um planejamento, traçar objetivos, metas e objetivos para que obtenha sucesso no sistema de produção, então aqui a mensagem final é o que? Usar tecnologia de forma ineficiente é pior que não usar, então a gente observa isso claramente aqui no efeito da taxa de lotação, por exemplo, aqui a gente vê que o uso da irrigação a 50% seria o que? Aqui está representando o que? Um uso ineficiente, eu estou aplicando uma lâmina menor do que eu deveria, isso daí teve um impacto de 32%, de perda de 32%, então eu estou utilizando a irrigação e estou perdendo 32% somente em questão de manejo de irrigação, então a partir do momento que é feita a tomada de decisão pelo uso da tecnologia, o produtor tem que se qualificar para utilizar essa tecnologia de forma eficiente para que colha realmente os frutos esperados, então usar tecnologias de forma ineficiente é pior do que não usar, ok? Então, eu agradeço a oportunidade aqui pela Embrapa, então estamos nessa novidade da AgroTins Digital, então é uma vanguarda aqui na região norte no país, então é uma satisfação poder contribuir para essa feira da qual nós participamos já fisicamente há muitos anos, só que devido às circunstâncias desse ano, então esse ano é digital, então a gente espera ter atendido e permanece à disposição, não percam as demais palestras, as demais apresentações que vão ser preparadas, toda a nossa equipe aqui da Embrapa está empenhada em oferecer o melhor conteúdo para vocês e estamos juntos sempre, a Embrapa não para. Obrigado. Embrapa e AgroTeams Há 20 anos desenvolvendo agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.